Já vem? Aqui, aqui. Já vem por aqui. E agora eu costurei tudo, né? Só falta um só. Falta direto. Galerinha, acabaram com o nosso parquinho e hoje a gente vai ver o que tem lá. O que fizeram lá. A mamãe falou que só tem um barco lá. Tiraram a areia, tiraram tudo. Bora lá ver. Será que destruíram o nosso parquinho ou fizeram a obra neles? Deixa o like, se inscreve no canal para vocês saberem o que tem lá. Então, galerinha, vamos lá ver o que aconteceu com o nosso parquinho. Lá embaixo está o parquinho, mas antes... Quem está escondido aí? O Lucão está fugindo. Luke, o que você está fazendo aí no meio da rua, Luke? Vem, Luke. Isso daqui vai ajudar a guiar onde tem um amigueiro. O que achou aí? Um coco? Foi no Luke. O que é isso, Toquinho? Um suco. Tem um barco? Esse barco anda só. Olha onde que eles botaram o balanço. Estaram ali. Botaram um tapete. Olha, pintaram o banco, Toquinho. Ficou legal, hein? Vermelho, verde, azul, amarelo. É a coisa que eu preferi agora. Esse daqui não mudou esse balanço. Eu queria limpá-lo ali, tirar aquela areia do barco pelo dentro. Olha o Luke aí. Chegou o Luke. Galerinha, vamos lá ver o que fizeram. Botaram o que deu. Pra que serve esse barco? Meio, pra que serve esse barco, Paulinha? Sei lá. Sei. Será que é pra remar areia? Ou pra remar areia, Toquinho? Não sei. Galerinha, dá pra fazer uma de brincadeira. Tirar um parquinho na Pão Maior vai fazer uma de brincadeira. Dá pra subir aqui? Ser o rei? Foi uma guerrinha de nã? Dá pra ficar com seu pé? Sentar aqui? Os pais sentarem aqui e ver a criança. E a criança sentar aqui. Ou então as crianças podem fazer assim, ó. Parkour. Eu sei fazer. Tá queimando, tá queimando. Tá muito quente isso. Espera aí. Tá muito queimando. Isso aqui é pra passar por baixo? Pode ser, até. Você faz o caminho aqui, ó. Não dá não. Vem costurando, vem costurando aqui assim, ó. É, Toquinho? Fala lá, o Toquinho tá costurando. Eu vou tentar passar muito rápido. Isso é o que? Parkour. E olha lá o gato. O gato também, ó. O look também. Eu vou fazer Parkour. Aqui é o maior. Paulinho chegou no alto do mundo. Vai lá, Toquinho. Consegue também chegar no alto do mundo? No Everest aí do meio. No Everest? Eu não consigo passar ele que eu não faço. Consegue não? Não. Paulinho. Galerinha. O barco não tem fundo, até. Não sei. Eu acho que o barco tem fundo. Fundo de areia. É, o barco tem fundo. Tem fundo? Tem. É o que eu vou botar um monte de areia aqui. Mas é pra treinar isso aqui? Pra treinar a remada? É pra sentar, ó. E pilotar, ó. E brincar. Toquinho, vem correndo. Corre, corre. Corre que o Toquinho vai pegar, hein. Vai lá. Pega ele, Toquinho. Pega ele, Toquinho. Pega, pega. Pega, Toquinho. Pega, Toquinho. Pega, pega, pega. Vamos treinar a corrida agora, pra gente correr mais. É. Fazer assim, ó. Eu vou ser o pegador agora. Tem que fazer o percurso, hein. Tem que... Vai, corre. Passar por aqui por cima, hein. Toquinho, pra quem é pegador tem que fazer esse negócio inteiro. Tem que treinar. Depois de pegar. Não. Não, é só eu. Depois tem que costurar ali por baixo, ó. Tem que vir costurando. Vocês não sabem costurar, não? Não. Não dá pra trauda. Dá. Costurei. Costurou? Só que eu preciso... Agora vai pro outro pra costurar? Não, ali não dá, não. Ah, isso daqui não dá. Dá assim, ó. Capaz aí, galerinha, ó. Vai, é corajoso, hein. Vai lá. Caraca, o bicho tá rastejando. Ah, não. Ele aprendeu isso no exército. Só pode. Tá passando. Passou. Aí vai ser impossível. Papaz, se você ficar em tal lado, tem que ser um guindaste, hein. Vai conseguir. Conseguir. Vai conseguir. Conseguiu. Isso aí, vai lá, Toquinho. Isso, Toquinho. Vem pro outro lado aqui, Toquinho. Que faz? Eu tava com medo. Aqui, ó. Se você passou, eu também passo. Então passa lá. Vem costurando. Vê se não tem cocôzinho de gato ali. Não tem, você passou. Cachorro. Cocô. Vai, vem, tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tá. Isso, vai. Já vem. Aqui, aqui. Já vem por aqui. Eu agora costurei tudo, né? Só falta um só. Faltou direito. Pronto, vai lá, Toquinho. Costura aí, Toquinho. Quero ver então, vai lá. Mas já dance. Passado menor? Uhum. Mas eu tô mais fácil. Mais difícil. Pra mim, não vai. Tá mandando um beijo pra mamãe? Eu tô escapando. Eu tô escapando. Vai, tá aqui. Vem, Toquinho. Só falta um, Toquinho. Só falta um, Toquinho. Isso. Saco. Vão escapar de mim? Vão nada. Ah, já tá entrou no barco. Mas eu também posso entrar no barco. Ah, cheguei. Cheguei. Eu sou o monstro agora. Agora vamos pegar o Toquinho. Eu quero levar de cair. Aí não pode, aí. Aí tem um campo de poça. Se sair daí já era, hein? Toquinho, o Paulinho virou um monstro, Toquinho. Vamos fazer aqui o nosso plano. Liga o barco que eu vou... Que eu vou pegar aqui o monstro. Vai, Toquinho. Liga o barco. Liga o barco. Tá bonita. Vai, Toquinho. Liga, liga, Toquinho. Liga, Toquinho. Liga. Toquinho, ligou o barco. Tchau. Vou ajudar aqui. Vem, Toquinho. Chegou o monstro. Vem, vem, vem. Corre, corre, que eu vou pegar o monstro. Eu tô destruindo o barco. Segurei o monstro, segurei o monstro. Vai, Toquinho. Pode, Toquinho. O monstro que pegou. Não. Todo mundo cansou. Socorro, Toquinho. Monstro. Eu não perco o barco. Monstro. Consertou o barco. Vai, Toquinho. Vamos fugir do monstro. Monstro. Eu tô destruindo o barco. Monstro destruiu o barco. Agora sou o monstro. Ai, não. Quem eu vou pegar? Distração. Quem eu vou pegar primeiro? O barco tá indo. Estacando. Socorro. Vou pegar mamãe. Cadê ele, Luque? Ih, o Luque quer a carinha desse monstro. Né, Luque? Lerinha, alguém tem que largar o barco. Toquinho, só você e eu distraí-lo. Aham. Cadê o monstro? Ajuda ele, Toquinho. O monstro pegou o Paulinho. Ajuda. Agora é o monstro, Toquinho. O monstro pegou o barco. O monstro pegou o barco. Dá um gesto. O meu charro vai. Vem, papai. Vai lá, Toquinho. Ajuda ele, papai. Olha lá. Aqui, ó. Uma presa aqui, ó. Ajuda ele, papai. Aí. Vai lá, Toquinho. Ajuda ele, papai. Ajuda ele, papai. Vem, vem. Vem, fecha a porta. Aqui, Toquinho, aqui mais um, ó. Ajuda ele, papai. Vem. Dá um drible nele. Vem aqui. Aí eu arranco o barco. Vem. Abre, abre, abre. Ajuda. Chegou o monstro, Toquinho. Chegou, chegou. Então, galerinha, enquanto o nosso parquinho não volta, a gente vai ficar brincando aqui. Esse parquinho aqui é um pouquinho mais divertido. Então, galerinha, olha o que o Paulinho lá do começo do vídeo falou, tá? Ele falou show de like. Então, galerinha, já vai deixando o show de like. E tchau. Tchau, Toquinho. Tchau. Tchau, galerinha. Se inscreve no canal, dá aquele joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos. Tchau. Show de like.